Tão falando que meu áudio tá ruim aí É, eu acho que a gente pode encerrar a live Então o povo não quer a live Tão reclamando do teu áudio Eu acho que ninguém quer a live É, porque a gente tá numa condição tranquila É, não, então já que vocês Já que vocês não querem a live Que o áudio do Nuna Neste tá muito ruim Podem ir embora, né? O que você acha? Eu já gosto do Thiago Fagundes aqui Ele já chega comentando tudo Que tem a ver com tudo Smart TV da FU Ex-Smart, não é só Smart Ex-Smart TV da Filco É de passar na unha Ó, quer ver, Nanete? Smart TV Quer ver, ó Vamos zoar ao vivo aqui, então Pera aí Você tem outro celular aí? Tenho o Fold Tenho o Fold, tá Qual o WhatsApp seu que tá nesse Fold? É o 11 ou o 35? Eu uso Tá É, Tejada, deixa eu girar aqui um link Eu vou te mandar um link pra você abrir Pra usar esse aí só como seu microfone Pra ver se melhora Tá bom Já que o povo Tá da hora uma coisa diferente Não, ó Eu tenho o microfone A coisa eu pego o meu Shure ali, ó E põe ele aqui, ó Vai ficar lindo Ah, é É, pode ser uma boa também Não, a gente vai Já que o povo O Shure tá no Deseja isso A gente vai passar metade da live Tentando melhorar o seu áudio O povo é mal acostumado Tem um microfone profissional, inclusive Então, aí, ó, galera Aí, ó Mas vamos primeiro ver com o Fold aqui Pera aí Vou mandar Até dublagem Eu vou mandar o link lá pra você É o 11 ou 35, desculpa? 11 Ai, caramba Cada uma que vocês fazem A gente fazer aqui Isso, vai Vai, vai acostumar mal o povo Mandei aí pra você, ó É, vai Abre aí, aí A hora que o Tejada pegar o áudio aí Desse novo Você troca aí, Tejada Vamos ver Gambiarra da boa Fala, Nath Não tô ouvindo Pera aí Calma O outro O outro Aí Agora ele habilitou o microfone Aí Esse microfone É o do Fold Tá aqui embaixo Tem que segurar ele aqui, assim, ó Tipo, tipo SM58 Não, mas dá pra ouvir bem, não dá? Não, melhorou Eu tô me ouvindo É, eu, por exemplo Eu não tô É Eu mutei aqui o do iPhone Ah, boa Não, agora Pra mim tá bom Melhorou? O povo gostou Melhorou Então, beleza É porque o iPhone tá mais longe, é isso? É que o iPhone é a câmera É Ele é a câmera Ah, tá bom, tá bom Se eu fico com o Fold, assim, ó Aí vai ficar perdido Aí vai ficar um áudio muito melhor É, mas Mas o que é, aí fica esquisito, né? Patrocinado pela Samsung Põe uma Uma capinha de microfone nele Uma capinha de SM58 Agora Eu gostei aqui do Do No controle Falou O som está robotizado Ah, mas como é que faz, hein, Henrique? Eu acho que ele não tá robotizado É que tem o filtro do celular De redução de ruído Que É claro O pessoal tá reclamando muito Sabe por quê? Porque o meu áudio tá diferente, né? É que eu tô no estúdio Aí você tá reclamando Você tá no estúdio, claro Se os dois tiverem com a maior qualidade Aí não ia reclamar tanto Ah, é Mas aí Mas aí Hã? O que o Tejada falou Que é pra já? O Tejada vai É, aí ele piora os dois, né? O Tejada vai piorar o meu áudio aqui Pra ficar igual Pera aí Que ele vai Ele vai resolver Pera aí O Ed Aureliano Mandou 3,45 Muito obrigado Valeu, ó Segundo super set do ano Obrigado, Ed Agora Agora vai robotizar eu Piora eu Piora aí Gente, é sério Que a gente tá Sobre a qualidade do áudio Só aqui, né? É Ah, mas é isso É só aqui mesmo O povo faz isso Nossa É difícil É Mas Põe teu microfone aí, então Eu tô curioso pra ouvir Como ele ficaria O Walter Porpilho Mandou o terceiro super set do ano Eu tô contando por super set do ano Pera aí Eu vou precisar de uns Três minutinhos Que eu vou precisar tirar a luz aqui E colocar o microfone aqui Não tem problema Vai, vai Vai falando Que é esse que eu pego do microfone Então Então vai entretendo o povo A gente vai conversando aqui Não tem erro Tem uma câmera É, eu não vou te ouvir agora Eu vou ter que Buscar ele ali É um loop Corta aqui pra mim Tejado Enquanto ele tá arrumando aqui Atenção Ok Então é comigo Então é comigo Pessoal Vamos lá Olha lá O pessoal tá falando que o meu áudio tá ruim demais Não, mas agora o áudio do Nanete ficou bom Vocês não estão entendendo Mas deixa eu ver o áudio do Tejado Eu tô vendo É o Brasil, Will Eu voltei faz tempo Eu voltei faz tempo Esse story que eu fiz aí Gravei ontem A gente resolve na hora Resolve ao vivo aqui o negócio do áudio O povo reclamou do áudio Ganharam um upgrade de áudio Depois um segundo upgrade E agora inclusive Tá anoitecendo aí A luz na tua cara Tá muito forte Depois você reduz ela um pouquinho É, tá muito forte Show de mundo ir aqui